Se você conhece alguém bem ansioso, talvez já tenha tentado ajudar essa pessoa. Nem sempre é muito claro o que fazer, mas ainda bem que o Minutos Psíquicos está aqui para te auxiliar nisso, não é mesmo? Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e conheço muitas pessoas bem ansiosas. Quero fazer algumas sugestões do que eu não recomendo que você faça e do que eu recomendo quando quiser ajudar alguém enfrentando dificuldades ligadas à ansiedade. O ideal é que alguém com dificuldades ligadas à ansiedade procure ajuda profissional, mas isso não impede que você possa ajudar ou pelo menos deixar de atrapalhar de algumas maneiras. Quero começar com um alerta. Eu vou descrever coisas que são comuns das pessoas falarem quando elas estão tentando ajudar alguém. A minha intenção com isso não é fazer você se sentir mal por já ter falado algo assim. Como eu disse, é comum que as pessoas falem essas coisas, mas é comum também que elas fiquem longe de ser a melhor opção e possam até atrapalhar. Não é que falar essas coisas seja errado, só não vão ser necessariamente as opções mais produtivas. Por isso, quero te mostrar o que tem de desvantajoso nessas falas e mostrar algumas alternativas possíveis, sendo que poderiam haver outras alternativas interessantes também, além das que eu vou citar. Suponha que você tenha um amigo chamado Rafael. Recentemente, ele te contou que teve uma crise de ansiedade nos últimos dias e revelou que tem um transtorno de ansiedade diagnosticado por um profissional. Vamos exemplificar algumas coisas aqui como se você estivesse interagindo com o Rafael enquanto ele te conta isso, mas tudo o que for dito aqui pode ser aplicado a princípio para qualquer outra pessoa do seu convívio. Talvez uma das reações mais comuns e menos úteis da história da humanidade seja o fica calmo. Pensa comigo, você acha que o Rafael ainda não tentou ficar calmo até agora? Se ele está tendo uma crise de ansiedade, provavelmente já tentou e não deu certo. Quando uma pessoa está muito ansiosa, o seu sistema nervoso simpático fica a todo vapor. Esse sistema estimula alterações fisiológicas e psicológicas que irão preparar a pessoa para lidar com o perigo, seja enfrentando ou fugindo dele. Esse estado de luta ou fuga torna muito difícil para o seu amigo se acalmar ou pensar de forma racional. Uma hora esse estado de alerta vai passar porque o corpo do seu amigo não vai dar conta de sustentá-lo por um período muito longo. Se a primeira coisa que você fala diante de alguém expressando angústia é para a pessoa relaxar, você também pode passar a impressão de que não quer saber o que está realmente acontecendo com ela. Talvez você só queira que ela se acalme logo para que você possa... se acalmar logo também? Você pode trocar o Fica Calmo por um Eu estou aqui e quero te ajudar. Apenas mostrar que você se importa com a pessoa e dar um espaço para ela se expressar livremente pode ser o suficiente para que ela se acalme depois. Talvez você nunca tenha vivido nada próximo daquilo que o Rafael está contando que vive. Não tem nenhum problema. Você não precisa ter passado pelo que ele passou para ouvi-lo sem julgar nada do que for dito e demonstrar apoio. Outra possibilidade é que você se irrite com a ansiedade do seu amigo porque ela está demorando para passar. Isso pode acontecer até sem você perceber e, de repente, pode escapulir uma fala como você está fazendo uma tempestade no copo d'água ou isso não é nada demais. Talvez o seu objetivo fosse dar uma chacoalhada no seu amigo, fazer ele pensar de forma mais lógica ou algo assim. Mas a mensagem mais sutil que você está passando é a de que as emoções dele não são válidas, apropriadas ou aceitáveis. Você pode estar até certo, o seu amigo está exagerando, mas como ele não está conseguindo controlar as suas emoções, essa constatação não vai ajudar muito. Para piorar, o seu amigo pode passar a sentir culpa, vergonha ou frustração por não estar agindo como você e ele gostariam. Apontar que a ansiedade vivida por alguém é irracional não resolve nada. Se resolvesse, a maioria das pessoas com transtornos de ansiedade estariam curadas porque elas geralmente sabem que a sua angústia não é tão racional. Você pode trocar o isso não é nada demais por uma demonstração genuína de empatia. O jeito de fazer isso depende muito da situação, mas expressar o que você está sentindo enquanto a pessoa fala ou pedir algumas confirmações para ver se você está entendendo tudo certo são algumas possibilidades. Fazendo isso, o seu papel não será o de dar algum conselho, mas sim o de fazer ele se sentir compreendido por alguém. E como pode ser reconfortante sentir isso depois de ouvir várias vezes que você estava exagerando ou que tinha algo de errado com você? Pode ser uma luz no fim do túnel. Se achou que esse vídeo está trazendo reflexões úteis até aqui, clique no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho e siga a gente no Instagram e no Twitter. Outra reação que vai na mesma linha da anterior é a famosa ''Deixe isso pra lá''. Se fosse tão simples assim, o Rafael já tinha deixado isso pra lá, você não acha? Por que alguém escolheria ficar fritando em torno de algo desagradável ou inútil? Quando alguém compartilhar com você um sofrimento como esse, você não precisa tentar resolver as coisas para a pessoa. Esse é o impulso que muita gente sente, mas aprender a controlá-lo pode permitir que você ajude muito mais. Em vez de oferecer algum tipo de solução pronta, simplista e imediata para as dificuldades da pessoa, acolha, ofereça suporte, e escute atentamente o que ela tem a dizer e tente entender o que está acontecendo na sua vida para ela estar sofrendo tanto. Se ficou com alguma dúvida, pergunte, pois isso tem duas vantagens. Você está demonstrando interesse pelo que a pessoa está vivendo, o que fará ela se sentir apoiada e assim você obterá mais informações sobre a situação, o que estimulará sua empatia. Kenk enfrenta sérias dificuldades com ansiedade e nunca ouviu algo como ''Você tem que ser mais positivo''. Falas como essa fazem o problema da pessoa parecer trivial, já que por essa lógica, bastaria ela pensar algo diferente e aí tudo se resolveria do nada. Essa fala também culpabiliza a própria pessoa por não conseguir controlar as suas emoções logo quando ela se encontra em um estado de luta ou fuga que realmente reduz a sua capacidade de controlar a si mesmo. Em vez de tentar impor a uma pessoa como ela deveria estar se sentindo, você pode ajudá-la a se tornar menos pessimista de outras formas mais efetivas. Uma delas é estimulando um pensamento voltado à resolução de problemas. Para isso, você pode fazer perguntas abertas ligadas ao tema que está gerando angústia. Por exemplo, se o Rafael está ansioso porque se encontra desempregado há muito tempo, perguntas como ''Que tipo de emprego você gostaria de ter?'' ou ''Onde você já procurou emprego até agora?'' podem ajudá-lo a colocar os pés no chão. Se você já enfrentou algum problema ligado à ansiedade e está ouvindo alguém falar sobre as dificuldades que tem, tome cuidado com falas como ''Quando isso aconteceu comigo, não senti isso tudo''. Talvez você também compartilhe desse pressuposto de que os outros deveriam reagir como você, mas lembre-se, ninguém é obrigado a ser como você ou a reagir como você reage. Pessoas diferentes podem reagir de formas bem diferentes e ter isso em mente pode te ajudar a evitar comparações entre as suas experiências e as do seu amigo. Claro, há exceções válidas para isso. Se você tem o mesmo transtorno que o Rafael ou passou por uma situação extremamente parecida, compartilhar isso pode fazer ele se sentir apoiado. Só tome cuidado ao fazer comparações assim para não minimizar o que ele viveu ou sugerir que a reação dele é inválida só porque é diferente da sua. Finalmente chegamos à última reação que será analisada hoje, a ideia de que você não está se esforçando o suficiente para melhorar. Um dos problemas dela é pressupor que a pessoa não se esforçou tanto ainda. Ouvir isso de alguém pode ser bem frustrante se você precisa lutar diariamente contra a ansiedade só para cumprir as suas obrigações do dia. Uma luta que é super cansativa e que parece sempre voltar a te atormentar em algum momento. Mesmo pessoas que possuem um transtorno de ansiedade, mas que fazem psicoterapia, tomam medicamentos ou têm um estilo de vida super saudável podem viver altos e baixos com seus sintomas. Talvez algumas dessas pessoas não estejam tentando melhorar da forma ideal ou da forma que você acha que é ideal, mas acredite, muitas delas estão dando o seu melhor e ao ouvir de você que não estão, elas podem ficar desmotivadas. Essa história poderia ter um desfecho bem diferente se você perguntasse o que a pessoa já fez para lidar com aquilo e ajudasse a reconhecer o valor do esforço que ela fez até agora, já que não é fácil enfrentar o que ela está enfrentando. Com esse tipo de incentivo, você pode dar a ela algo muito valioso, a esperança. E não estou falando de algo ingênuo como a ideia de que vai dar tudo certo, mas sim da pessoa perceber que possui recursos de enfrentamento, apesar do que os outros falam, e que pode sim alcançar uma condição de vida mais satisfatória caso busque isso de outras formas. Adotar as alternativas que sugerimos aqui pode não resolver completamente as dificuldades do seu amigo, mas pode deixá-lo mais confortável e disposto a compartilhar o que ele tem vivido. Uma escuta atenta e empática, por mais simples que possa parecer, não tem nada de simples na prática e pode fazer toda a diferença. É claro que a ajuda que você pode dar não é a mesma que um profissional competente poderia, mas fazer o seu amigo se sentir compreendido, estimulá-lo a ter um pensamento voltado à resolução de problemas e instalar a esperança, podem ser os primeiros passos para que ele procure ajuda de um profissional. Hoje explicamos quais são alguns dos problemas com falas comumente empregadas para acalmar alguém sofrendo com ansiedade, tais como as que sugerem que a pessoa fique calma, não exagere, deixe isso para lá ou tente ser mais positiva. Também demos algumas sugestões de reações mais úteis que podem fazer a pessoa se sentir apoiada e mobilizada a resolver os seus problemas. Tem alguma reação à ansiedade dos outros que não se pareça com as que mencionamos aqui e que é muito comum? Se sim, comente aqui embaixo qual é, clique no joinha, inscreva-se no canal e clique no sininho. Assista também ao nosso vídeo sobre comunicação empática. E aí